Vamos fazer um filé de tilápia ao molho de laranja e tomate serete. Vamos separar os filés e temperar com lemon pepper. E tempero para peixe. Em uma frigideira vamos colocar manteiga e um fio de azeite. Dourar os filés. E agora o outro lado. Vamos reservar os filés. Na mesma frigideira vamos adicionar uma xícara de suco de laranja. Uma colher de mel. Uma pitada de sal. E tomate cereja. Em fogo baixo deixe reduzir por 5 minutos e reserve os tomates. Volte os filés para o molho. E cubra com os tomates. Agora é só servir e saborear. Vamos ver. Obrigado.